Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui, eu quero na verdade passar para vocês aqui uma dica de canal Dark. Eu não consegui encontrar aqui um canal específico que fale apenas disso. Por isso mesmo eu resolvi fazer esse vídeo aqui para trazer uma dica para você. Porque já que não existem canais, ou se existem, existem poucos canais falando sobre esse assunto, a probabilidade, a possibilidade de seu canal ser sucesso é muito grande. Então eu resolvi trazer essa ideia para você. É um vídeo rápido aqui só para trazer uma ideia para você. Quem sabe essa ideia não ajude você a criar o seu canal Dark e daí você possa ter sucesso com o seu canal. Foi a partir de uma ideia como essa que muitas pessoas podem até dizer Ah, você vai fazer um vídeo só para falar de uma ideia, isso não vai ajudar. Ao contrário, isso vai ajudar sim. Foi a partir de uma ideia dessa aqui, que eu tenho hoje um canal Dark, né? Que me traz uma renda extra aí, onde eu ganho uma grana com esse canal, com apenas com esse canal. Foi a partir de uma ideia dessa. Eu vi uma ideia de uma pessoa num vídeo, achei legal, coloquei em prática e o canal deu certo. Quem sabe essa ideia aqui não vai te ajudar, não vai fazer com que seu canal aí, seu canal Dark bombe aí no YouTube e você passe a ganhar através do AdSense do YouTube. Então, eu vim no YouTube aqui e pesquisei por Kinder Ovo. Quando eu pesquiso aqui por Kinder Ovo, eu vejo que tem alguns vídeos com muitas visualizações, inclusive esse aqui, olha. Muitas visualizações esse vídeo tem. Deixa eu abrir aqui só para mostrar para você na prática, quanto de visualizações esse vídeo tem. Só para você ter uma ideia, esse vídeo aqui tem mais de 4 milhões de visualizações. Está certo que ele foi postado há 3 anos atrás, mas isso é um único vídeo. Imagine aí vários vídeos falando desse mesmo assunto. Esse vídeo aqui fala em abrindo vários Kinder Ovos. Apenas isso. Exatamente sobre isso que eu quero deixar a minha dica aqui para você de canal Dark. Você pode criar um canal Dark mostrando os Kinder Ovos, abrindo Kinder Ovos. É isso que você vai fazer. Essa é a minha ideia aqui para que você possa criar o seu canal Dark. É apenas isso como esse vídeo mostra. Vou mostrar o som aqui. O cara comprou aqui, né, alguns Kinder Ovos aqui, certo? Deixa eu atualizar aqui porque apareceu um anúncio. 3, 2, 1 e... Deixa eu adiantar aqui para mostrar para vocês. Eu não quero comprar um que não para informar, não. Com a mala, caramba. Marrom, né? Mas tudo bem. O brinquedo vem dentro do copinho. Pronto, olha, é isso aqui, certo? Se ele abre o Kinder Ovo... Não vou deixar rolar muito tempo, não. Isso não pode dar problema aqui para o meu canal. Então, é isso, olha. Ele abre os Kinder Ovos, certo? Eu encontrei também aqui um canal gringo aqui, que ele mostra mais exatamente o que eu quero dizer, olha. Ele pega aqui os Kinder Ovos. Está vendo? Ele vai abrir os Kinder Ovos e vai mostrar o que tem dentro do Kinder Ovo. É isso que se trata o vídeo. É esse tipo de canal que eu estou dando a sugestão que você faça no canal Dark. Eu já falei até em meus vídeos aqui, que canais, canais que despertam curiosidade, geralmente esses canais, eles fazem sucesso. O ser humano não resiste à curiosidade. Não resiste à curiosidade. Inteiro o que eu estou dizendo. Canais que geram curiosidade são canais ótimos para trabalhar com Edsys. São canais que, geralmente, os vídeos, eles viralizam bem mais rápido. O que acontece? Virar o visual rápido, você monetiza rápido e você ganha dinheiro também. Então, esse canal, esse tipo de canal, é um canal muito legal para se fazer. Olha, você vai criar vídeos assim. Você vai comprar os Kinder Ovos, que eu dei uma pesquisada aqui. Até na hora que eu pesquiso aqui, parece, olha, os preços aqui. 9,50 esse Kinder Ovo. Você vai encontrar, de vários preços, encontrar mais Kinder Ovo. O preço é um pouco maior. Na sua cidade mesmo, você consegue comprar. Você começa com poucos. Você abre dois, três Kinder Ovos, faz um vídeo pequeno. Depois, quando o canal for dando certo, você vai comprando mais Kinder Ovos. Você precisa, aqui na internet, tem vários sites que vendem Kinder Ovos. Mas, na sua cidade, eu tenho certeza que vende. E é assim que você vai criar o seu canal, olha. Que legal, fazendo esse tipo de vídeo aqui, olha. Está vendo? Olha que legal. É só isso, pessoal. Muitas vezes, a pessoa nem fala nesse vídeo. Porque você está fazendo um vídeo próprio seu. Você não está pegando nada de ninguém. Então, não existe, muitas vezes, nem a necessidade de você falar. É só mostrar o objeto. E se falar, você vai falar pouco. Não precisa estar falando muito. Esse vídeo tem três minutos e vinte e seis segundos. Três minutos e vinte e seis segundos. É um vídeo pequeno. Que você pode fazer aí, também, muito facilmente. Esse vídeo tem mais de trinta e nove mil visualizações em apenas um vídeo. Imagine aí, vários vídeos como esse. Vários vídeos como esse aqui. É uma sugestão que eu quero trazer aqui para você. Certo? É uma sugestão que eu quero passar aqui para você. Você que acompanha aqui no meu canal. Eu sempre trago ideias aqui de canal Dark. Para que você possa aí fazer o seu próprio canal. Para que o seu canal dê certo. E você monetize o seu canal. Espero, de verdade, que esse vídeo possa te ajudar a despertar aí sua mente. Para que você possa criar seus canais Dark. Para que você possa ter resultados através do YouTube. Obrigadão. Valeu. Até o próximo vídeo.